Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você não me conhece, eu sou Carla Pelicano, essa é a Luna, e vamos juntos numa prática de Yoga. Hoje vamos fazer uma prática sobre Manipura Chakra, o Chakra da Digestão. Ele fica mais ou menos nos três dedos, acima do seu umbigo, quatro dedos, ele trabalha todo o sistema digestivo, o elemento é o fogo, o fogo que ilumina, o sentido desse Chakra é a visão, então trazendo mais lucidez, mais clareza para a nossa visão, trabalhando o poder pessoal, eu e o mundo, como eu me coloco diante do mundo, como eu me vejo nos olhos do outro, e dissolvendo assim a competição, a sensação de separatividade, vamos trabalhar energeticamente para equilibrar esse Chakra e expandir a percepção da paz. O Bidya Mantra é o Ram, Ram, Ram não, Ram, e vamos entoar algumas vezes, Ram, Ram, que vibra no corpo sutil. Então eu peço que você feche os olhos, relaxe os ombros. Lembrando que essa é uma sequência, nós já temos uma prática do Muladhara Chakra, que é o Chakra Raiz, do Swadstana Chakra e agora Manipura Chakra. Lá no YouTube, você encontra lá no canal, todas as práticas. Estou fazendo uma sequência e a gente atinge a parte sutil, assim, né? Os Chakras são rodas que estão alinhadas à nossa coluna e trabalham muito com a questão energética. Então, lá eu tenho uma gata que está muito calente. Fechando os olhos, encontre uma postura confortável, relaxe os seus ombros, observa como você está e vamos saindo aos poucos de toda a agitação mental, de toda a agitação emocional, fazendo esse caminho de volta a nós mesmos. É um reencontro com você. Larga as mãos unidas ao coração. Vamos juntos, entoar e vamos entrar no om, em respira. Om. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração, fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Vamos integrando mente e coração, corpo, espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Impline a mente em direção ao coração, namastê. Vamos ficar em pé para a salvação ao sol, aquecendo, ativando o fogo, a energia do fogo no nosso corpo. Para que a gente possa trazer essa percepção. Nós vamos fazer o Surya Namaskar A. Você pode ter feito já essa salvação ao sol, ela tem algumas variações. Pernas afastadas na largura dos quadris. Ai, ficou bom, perna e aqui da luna. Se espelha. Braços na lateral do corpo. Relaxa os seus ombros, olhando à frente. Inspira lá nos braços. Expira, mergulha, flexiona um pouquinho os joelhos, solta a cabeça. Apoie as mãos nas pernas ou no chão. Inspira, alonga a coluna, olhando lá na frente. Expira, desce. Apoie as mãos no chão. Um pelo atrás, depois o outro, vamos para a prancha. Rola para os dedos. Desce os joelhos no chão, flexiona os cotovelos. Inspira, mergulha. Empurra os ombros para trás. Abre o seu coração. Flexiona os dedos dos pás. Expira, engana a boca. Caminha um pouquinho a frente. Flexiona os joelhos, empurra o chão. Respira. Respira bem longo, bem profundo. Mais uma. Olhando para as suas mãos, inspira. Você vai saltar ou caminhar, chegando lá na frente. Respira, aproximando os pés. Expira, alonga a coluna, levanta o queixo, olhando lá na frente. Expira, solta a cabeça, relaxa os ombros. Inspira, braços pela lateral. Crash. Une as suas mãos. Expira, as mãos unidas no coração. Solta os braços, inspira, crex. Expira, mergulha. Flexiona os joelhos, solta a cabeça. Inspira, alonga, olha lá na frente. Expira, solta a cabeça, queixo para dentro. Os dois pés lá atrás, a prancha. Transferir o peso para os punhos. Rola para os dedos, desce os joelhos. Inspira, flexionando. Empurra o chão, abrindo o coração. Flexiona os dedos dos pés. Expira, subindo os quadris. Caminha um pouquinho à frente, empurra o chão, respira. Respira bem longo. Inspira, olha para as suas mãos. Na expiração, salta o caminho, chegando lá na frente. Inspira, alonga a coluna. Expira, solta a cabeça. Inspira, subindo os braços. Alonga. Expira, mãos unidas no coração. Fecha os olhos. Você percebe que já aqueceu um pouco o seu corpo. Respira. Deixa os braços soltos. Abrindo os olhos. Vamos ao sur e a B. Inspira, flexiona os joelhos. Senta aqui na cadeira. Expira, alonga as pernas. Queixo para dentro. Inspira, alonga a coluna. Olhando lá na frente. Expira, desce. Flexiona os joelhos. Apóia as mãos. Pé direito, esquerdo lá atrás. Pé direito também. Vem para a prancha. Rola com os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotoneiros e mergulha. Inspira, flexiona os dedos dos pés. Expira, subindo os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Inspira, leva a perna direita. Olhando as suas mãos. Expira o pé direito. Está lá entre as mãos. Apoia o pé esquerdo. Sobe no guerreiro. Inspira. Expira, mergulha. Pé direito lá atrás. Desce os joelhos. Flexiona os cotovelos e mergulha. Empurra o chão. Flexiona os dedos dos pés. Inspira, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Inspira, lava a perna esquerda. Olhando para as mãos. Expira, pé entre as mãos. Inspira, sobe no guerreiro. Expira, desce. Pé esquerdo lá atrás. Coloca os dedos, desce os joelhos. Mergulha. Empurra os ombros para trás. Alonga a garganta. Flexiona os dedos dos pés. Inspira, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Respira. Respira bem longo. Respira. Flexiona os joelhos. Olhando para as mãos. Inspira. Expira, caminha. Chega lá na frente. Inspira, alonga a coluna. Expira, solta a cabeça. Inspira a cadeira. Expira, cresce. Braços na lateral. Relaxa os ombros. Fecha os olhos. Sente o calor que envolve o seu corpo. Respira. Ativando o fluxo de energia. Ativando o fogo. Dissolvendo toxinas. Mais uma vez. Inspira lá nos braços. Expira a cadeira. Expira a cadeira. Inspira. Alonga as pernas. Solta a cabeça. Inspira, alonga a coluna. Olha lá. Ah, os braços aqui. Olha lá na frente. Expira, solta. Põe as mãos. Os pés lá atrás. Trancha. Fala para os dedos. Flexiona os joelhos. Flexiona os cotovelos. E mergulha. Inspirando. Flexiona os dedos dos pás. Sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Empurra o chão. Inspira. Leva a perna direita. Expira, olhando para as mãos. Entre as mãos. Apoio para a esquerda. Inspira, guerreiro. Expira, mergulha. Pé direito lá atrás. Prancha. Desce. Flexiona os cotovelos. E mergulha. Empurra o chão. Flexiona os dedos dos pás. Inspira, sobe. Caminha um pouquinho à frente. Inspira, leva a perna esquerda. Expira o pé entre as mãos. Guerreiro. Inspira, sobe. Expira, desce. Prancha. Desce os joelhos. Inspira. Flexiona os dedos dos pás. Expira, domuca. Caminha um pouquinho à frente. Flexiona os joelhos. Empurra o chão. Respira. Respira. Respira bem longo. Olha para as suas mãos e inspira. Expira, caminha. Ou salta. Inspira, alonga a coluna. Expira, salta. Inspira, cadeira. Respira, expira, alonga. Braços na lateral. Fecha os olhos. Respira. Sentindo o seu pulso. Postura do pássaro garuda. Transcele o peso para o seu pé esquerdo. Flexiona o joelho. Perna direita bem. E você talvez, você pode ficar aqui. Subir. Ou talvez entrelaçar os dedos do pé lá atrás. Eleva o seu braço esquerdo. Palma virada para você. Braço direito bem por fora. Entrelaça os dedos. Eleva os braços na altura dos ombros. Trazendo um olhar lúcido. Clareza mental. Respira. Acolhendo a sua autoestima. O seu poder pessoal. Inspira, afasta. Apoie o pé no chão. Fecha os olhos. Manipura significa a cidade das joias. É o seu poder pessoal. A forma como você se coloca diante do mundo. Como você se vê no olhar do outro. Como você se reconhece. Diante do mundo. Diante do outro. Todo o seu potencial. A sua criatividade. A sua ação. Abrindo o olho. Transfere o peso para o pé direito. Flexiona. Perna esquerda. Entrelaça o pé lá atrás. Eleva o braço direito. Gira a mão para você. Braço esquerdo bem por fora. Eleva os cotovelos. Relaxa os ombros. Respira. Inspira. Afasta. Apoie o pé. Fecha os olhos. Relaxa. Solta. Abrindo os olhos. Gira para um lado. Para o outro. Bem devagar. Vamos sentar. Para fazer a respiração surya-beda. A respiração solar. Em que nós vamos inspirar somente pela narina direita. E expirar somente pela narina esquerda. Então, guinana mudra na mão esquerda. Com a mão direita a gente faz uma pinça. Vamos tampar a narina esquerda. Inspira pela direita. Tampa as duas. Expira pela esquerda. Volta. Inspirando pela direita. Tampa. Expira pela esquerda. Inspira pela direita. Tampa. Expira pela esquerda. Então, você inspira somente pela direita e expira somente pela esquerda. Não é alternada. Continua. Continua. Inscreva. Inscreva. Na próxima expiração, desfaz. Fecha os olhos. Faz guinana mudra na mão direita. Comecear as suas sensações, as suas percepções. Ativando todo o seu potencial, toda a sua capacidade de agir de modo produtivo, proativo, consciente. Vamos entoar o Bidya Mantra. Vamos entoar o Bidya Mantra. Ham. Inspira. Expira. Vamos agora. Inspira. Inspira. Ham Inscreva. Um. Oiano. E o amarelo do fogo, Envolve todo o seu ser Dissolvendo a fadiga, o cansaço, a melancolia Eu ofereço a minha luz ao mundo Dissolvo qualquer percepção de separatividade, de compensação Abrindo os olhos, abrindo e fechando as suas mãos Deitando Abraçando as duas pernas Apoia a coluna no chão, relaxa os ombros Inspira Na expiração, leva a testa em direção dos joelhos Inspira, volta Relaxa Mais uma vez, inspira Respira Digerindo as experiências Dissolvendo o apego Ativando todo o processo digestivo do corpo Digerindo as emoções, os alimentos Volta, apoia a cabeça Eleva braços e pernas e sacode Sacode, sacode, sacode Apoia os pés no chão Arruga as suas pernas Incha a baça Caixa os olhos Deixe o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural Visualize Uma flor amarela Aqui quase perto do seu estômago Três dedos acima do ombito Quatro dedos E essa flor desabrocha Fortalecendo a sua autoestima Dissolvendo a ilusão A ilusão da separação Da escassez Acolhendo a abundância do universo A prosperidade Solta e relaxa Todo o seu corpo E permita que essa flor floresça Desabroche Irradia essa luz amarela Em todo o seu ser Trazendo a autoconfiança necessária Para se colocar diante do mundo A coragem em ser quem você é Não há nada a ser feito A não ser soltada e relaxada Sentindo o calor do fogo Redenderá em todo o seu ser O calor que ilumina E que também dissolve e destrói Para iniciar o novo Para se permitir o novo Solta e relaxa Confia no pulso da vida Confia em você Confia no seu potencial Dissolvendo o medo de errar Dissolvendo aquilo que paralisa Sua caminhada Trazendo o fluxo do movimento interno Da mudança da transformação E aos poucos Vá movendo os dedos dos pés Os dedos das mãos Espreguiça Movendo o seu corpo Como você sente vontade Flexiona as suas pernas Vire para o lado E com a ajuda das mãos Vamos sentando Traga as mãos unidas ao coração Com o sentimento de gratidão Por este momento Gratidão por sua presença Gratidão por este corpo Vamos juntos Vamos juntos Entoar o mantra Om Inspira Om Eu sou paz Amor E alegria Eu sou luz Que possamos Que possamos juntos Trilhar o caminho Do autoconhecimento Através da luz do Yoga Hoje e sempre Incline a mente em direção ao coração Namastê Do autoconhecimento Eu sou luz Aérea Amor Dez Amor Obrigado.